Depois daquele polimento no tanque, ó, tá brilhando, só 10 traga ali no farol, aí é a polícia que a gente fizer, só poliu o tanque dela, mas, boa, 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 viu? Tá toda quebrada, 10 anos que eu não dava uma lavadinha nela, aí, ó, vou usar ranhado nessa aí porque já pegou, né, a lataria mesmo, curou bem, olha os produtos que eu usei aí, ó, cera triple wax, aí, ó, cera triple wax, massa de poliu número 2, então, olha aí, ó, Nossa, poliquis, fazendo um efeito bacana, ela tava bem ruimzinho, viu, xa, aí, ó, Tô, estão fazendo um efeito bacana, ela tava bem ruimzinho, viu, xa, aí, ó,